Então, os quatro pilares são o seguinte. Os quatro pilares foram um troço que eu inventei para facilitar a vida de vocês. Então, eu fui ao Brasil há dois anos atrás dar uma palestra, convite de uma amiga muito querida minha que se chama Laura Pires, que foi aniversário dela, inclusive, dois dias atrás. Parabéns, Laurita. E ela me pediu para dar uma palestra. A gente foi lá dar uma palestra. Eu não sou, como vocês podem ver, eu não planejo minhas palestras. Eu não tenho uma apresentação, não tem nada disso. Eu só sou assim e aí eu quero encontrar você da onde eu sou e do jeito que você é e aí a gente vê o que acontece, né? E aí a Laura me chamou para dar uma palestra e eu tenho todo o fundamento do Ayurveda de acordo com os Samhitas, que é um troço muito nerd. É mega nerd. E eu sou mega nerd. Então, eu faço parte de grupos que estudam Ayurveda tradicional em sânscrito. Então, por exemplo, o Ayurveda Academy é uma escola, digamos assim, é uma escola, mas é um grupo de pessoas alienígenas que sentam para estudar. Pegam três livros, um livro de 4 mil anos atrás, um livro de 2 mil anos atrás, um livro de 1.500 anos atrás e a gente discute ele em sânscrito. É tipo isso. São tipo seis pessoas discutindo três livros em sânscrito. E eu estou lá, nerd feliz, sentado lá com ele discutindo. E aí a gente discute coisas como, por exemplo, se a pessoa tomar leite no alto do verão e ela está com vata gravado, o que vai acontecer com ela? Se vocês não entenderam nada do que eu acabei de falar, não tem problema nenhum. É só para vocês entenderem o nível de loucura. E aí uma pessoa do grupo vai levantar a mão e vai falar, de acordo com o Sushruta Samhita, vata malayadeira... E começa a falar um negócio em sânscrito muito louco. E aí o outro levanta a mão indignado e fala, não, 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 porque no Tcharaka Samhita Siddhisthana capítulo 3 ele diz que... E fala outro negócio em sânscrito. Então a gente discute em sânscrito com base em livro. É tipo uma galera que não tem nada a ver, né? Então vocês imaginam, eu chego no Rio de Janeiro para dar uma palestra, pela primeira vez, o Vida Vida nem existia ainda, foi o primeiro vídeo que eu fiz, a primeira palestra que eu dei. A minha ideia, quando eu fui para a Índia, eu sei que parece louco hoje em dia, ainda mais para quem me conhece, mas a minha ideia era que eu ia morar na Índia, ia ficar num ashram, ia virar um monge, eu tenho toda a disposição para ficar quieto no alto de uma montanha meditando também. Eu sei que não parece, mas, né? E aí quando a Laura começou a me chamar, e eu comecei a ir, as pessoas vão me chamando, eu vou, né? Eu sou muito ruim de dizer não. Eu falo, ah, vem aqui a Coimbra, tá bom, vamos. Ah, mas e pô, tá bom, vamos. E aí a Laura me chamou, falei, tá bom, vamos. E quando eu cheguei lá, o que eu tenho é... Ou aí o Vida já conta com os samitas, esse troço ultra, ultra, ultra tradicional, mas eu preciso comunicar isso para pessoas de 2019. Na época era 2017, talvez. E aí, né, o nerd em mim pensou, se eu falar para eles em sânscrito, vai dar tudo certo, né? Então vamos lá. E aí todo mundo me olha com uma cara de... Você pode só explicar? De leve o que você acabou de falar? Tá, podemos. Então assim, tem três pilares clássicos, né? Dentro dos samitas, o conhecimento védico tradicional chama isso de Traya Upastambha. Traya 3, Upastambha, são as bases, né? Então tem três bases fundamentais da vida humana, digamos assim, que eles chamam de Ahara, Nidra e Brahmacharya. Ahara significa alimentação, Nidra significa sono, e Brahmacharya é um problema. Porque alimentação todo mundo finge que entende, e fala, é, né, alimentação, ah, e aí volta para casa e come as mesmas porcarias que sempre comeu todo dia da vida. Nidra todo mundo finge que entende, mas aí antes de dormir fica mexendo no Instagram, quando acorda, acorda e mexe no WhatsApp. A gente finge que entende, vai para casa e continua fazendo as mesmas coisas. Agora, Brahmacharya tem muitos problemas. Um dos problemas de Brahmacharya é um problema de tradução. Quando a gente traduz a palavra Brahmacharya, se você é Hare Krishna, você traduz como celibato, por exemplo. E é uma boa tradução. Então celibato, para aqueles de vocês que nunca praticaram isso, significa se abster de atividade sexual, né? Em 2018, 2019, vocês sabem como isso é popular, né? As pessoas pararam de me ouvir, já vão embora da sala imediatamente, falam, olha, alimentação eu fingi que eu fazia, o sono eu fingi que eu fazia, mas negócio de Brahmacharya, meu filho. Volta para a Índia, por favor, né? E aí, eu... Só que Brahmacharya, no contexto do Ayurveda, não é celibato. Até porque a atividade sexual, ela permeia todos os Samhitas. Se você olhar lá o Charaka Samhita, que é o livro mais antigo que a gente tem, tem sexo o tempo inteiro no livro, né? Muitas doenças que são originadas por sexo e tal e tal. Então, assim, quando eu li a tradução do livro, ela diz celibato. Se você ler em português, vai dizer celibato. Se você ler em inglês, vai ser celibacy. E aí, eu olhei aquele troço e falava, calma aí, o Charaka tá doido, porque ele fala celibacy aqui, aí depois ele fica falando sobre quando você for fazer sexo todo dia no inverno. Eu falo, e o negócio do celibacy? Tipo... E aí, eu fui no dicionário, né? E Brahmacharya significa você seguir as regras de Brahmacharya. Então, primeiro passo, celibato. Eu já pensei, tá, de repente não é só celibato. Mas que negócio é esse de Brahma, né? E aí, se você for hindu, hinduísta, você acha que Brahmacharya talvez seja ter devoção à divindade. Então, eu vou no ashram, eu vou num templo, eu faço uma oferenda, eu sigo as regras do hinduísmo. Então, Brahmacharya significa ser hinduísta. Aí, fala isso no Rio de Janeiro pras pessoas. Todo mundo aqui agora tem que ser hinduísta. Não comunica. E eu pensei, não pode ser isso. Porque não era... As pessoas não eram hinduístas há 4 mil anos atrás, né? A lógica era diferente. Então, deve ter outra coisa. E aí, no capítulo 2 do Ashtanga do Dayam Sutra Astana, que é o livro mais recente e bom que a gente tem, tem 1.500 anos. Eu faço uma leitura, é ultra-nerd desse livro no meu canal do YouTube. Então, toda quarta-feira sai um vídeo novo que eu simplesmente leio o Ashtanga do Dayam no original e traduzo e comento ele em português, né? E no segundo capítulo do Ashtanga do Dayam Sutra Astana, ele tem um capítulo inteiro que ele chama Dhinacharya. Dhinacharya Dhyayam. É o capítulo sobre tudo que você deveria fazer todo dia. Dhinacharya. A mesma palavra do Brahmacharya, Dhinacharya. Então, coisas que você deveria fazer todo santo dia na sua vida. Nesse capítulo de Dhinacharya, metade do capítulo todo é chamado de Sadruta. As condutas sociais, digamos assim. Então, tem uma... Primeira metade do capítulo é ele te mandando fazer um monte de coisa louca, tipo, passar óleo, um monte de orifício no corpo, acordar de manhã cedo, se observar. Coisas que a gente lê, finge que entende, chega em casa, não faz nada. Mas é aquela coisa, ele fala... Brahmacharya Murhuta Utistet. Suas torak charta maio shah. Charire ti intam nirvartya. Kru tchashaut avidi istatah. Brahmacharya Murhuta Utistet. Você deveria acordar no Brahmacharya Murhuta. Brahmacharya Murhuta é, tipo, uma hora antes do som nascer. Vai arredondando bem aqui pra vocês. Você deveria acordar antes do Brahmacharya Murhuta. Você deveria acordar antes do som nascer. Quer dizer, o ser humano é um bicho muito diurno. A gente não é muito noturno. As pessoas acham que são noturnas porque elas têm luz em casa e tal. Então a pessoa vira pra mim e fala, eu sou notívago. Você não é notívago. A pessoa notívaga mesmo, vai na caminhada no meio da floresta, três horas da manhã. Você não é notívago. Você é notívago dentro da sua casa, com o Netflix, né? Aí eu vi Netflix até cinco horas da manhã, eu sou notívago. Isso não é notívago, né? Vamos combinar. Notívago é, vamos lá pra floresta amazônica, três da manhã? Vamos. Vamos lá pro Quênia, três da manhã? Vamos fazer um safari, três da manhã? Ninguém faz. Você não é notívago, né? A gente não vive muito bem de noite. E a primeira linha do Dinacharya Dhyayam, ele já tá confrontando isso pra você, pra deixar bem claro. É que ele não fala do jeito que eu falo. Se eu fosse... O Ashtanga Hrudayam é um livro lindo, escrito em poesia, maravilhoso. E o autor, ele fala... É super lindo. Se fosse um carioca escrevendo, eu ia falar... Acorda cedo, tu não é notívago. Essa seria a minha primeira frase do Ashtanga Hrudayam por Matheus Macedo, né? Tipo, você tá louca que você é notívago? Você meio que não é, né? Aí ele fala... Você deveria observar o seu corpo. A primeira coisa que você faz de manhã, deveria ser observar o seu corpo. Seu corpo... Não tem dúvida, é o corpo. Você deveria observar logo que você acorda. Matheus, conta o meu celular como o meu corpo? Não conta. Mas é que é meio que parte. Ele tá sempre grudado no meu corpo. Serve o WhatsApp? Pode ser o WhatsApp? Não, não serve. Tem que ser o corpo. Então, assim, ele pede pra você acordar e não olhar pra nada além de você. Enfim, aí ele continua, tem uma série de regras e na segunda metade do capítulo ele começa a falar sobre regras como, por exemplo, trate as outras pessoas bem, cuide até de formigas e insetos. E aí ele começa a viajar em regras que são lindas de você ler, dificílimas de você praticar. E todas essas regras estão dentro de um conceito que a gente chama de Brahmacharya. Então, Brahmacharya tem várias leituras possíveis. A leitura que eu prefiro trazer pra 2019 é uma maneira de viver a sua vida que você não contrarie nenhuma regra da convivência humana, digamos assim. Será aquela coisa de o cara subiu na montanha, aí Deus falou com ele, aí ele voltou com as placas de pedra e tinham dez coisas escritas na placa de pedra? Então, aquelas coisas são basicamente ayurvédicas também. Tipo, tem dois mandamentos só pra você não cobiçar a mulher do próximo, né? E aí Brahmacharya, se ele bate, de repente matava as duas coisas também, beleza. Então tem uma série de regras, tipo assim, pô, não rouba coisas de outras pessoas porque não é legal. Tipo, vamos tentar não matar outros seres? Tipo, umas coisas bem básicas, digamos assim, que a gente não consegue fazer, diga-se de passagem, né? Como uma espécie, a gente não consegue fazer. Então eu peguei o Brahmacharya e aí eu falei, pra simplificar pra galera, eu vou dividir ele em dois. Em vez de ser os três pilares do Ayurveda, eu vou fazer os quatro pilares da saúde. Pra não falar os quatro pilares do Vida Veda, que é meio branding demais, eu acho. Os quatro pilares do Mateus, que é meio ego demais. Mas eu falei, os quatro pilares da saúde. Tipo, quatro coisas que se você não fizer mais de nada na sua vida, se você só fizer essas quatro, você vai ser uma pessoa mais saudável, mais feliz, e ter uma vida mais incrível. Porque não é isso. O que mais que é, entendeu? Tipo, a gente aprende milhões de coisas, a gente usa roupas da moda, mas no final, se você acorda e a sua vida é uma bosta, pra que serve? Se você vai dormir de noite, antes de deitar, a sensação que você tem é, caraca, que droga. Pra que que serve? Pra que que serve você ser o PhD do não sei o que, que estudou e tal, a pessoa mais accomplished, o CEO, pra que que serve? Vai todo mundo morrer. Não sei se é a notícia que eu tô dando. Desculpa. Mas tipo assim, nenhuma de vocês vai estar aqui daqui a 100 anos. Nenhuma de vocês. Algumas de vocês, talvez no final do mês, já não estejam mais aqui. A gente não sabe, né? Talvez eu, desculpa, é verdade. Eu posso pegar o comboio pra Braga e acontecer alguma coisa e vocês vão falar, ah, até conheci o Matheus e agora ele foi embora. Tipo, resta em paz, né? Descanse em paz. Então assim, você tem uma vida que é extremamente limitada no espaço-tempo, que você bota energia em milhões de coisas que não te levam pro lugar que você quer estar, porque a maioria de vocês, algumas não, mas a maioria de vocês sabe onde que você gostaria de estar ou quem que você gostaria de ser ou o tipo de vida que você merece ter. Você sabe que se você acorda de manhã e você não tá feliz, você... Não é isso que você queria, né? Você não acorda ferrada de manhã e pensa, é exatamente isso que eu queria pra minha vida. Você acorda de manhã e você gostaria de ter uma vida sensacional. Então, é a natureza de todos nós querer ter uma vida mais incrível, né? E a minha tentativa de simplificar absolutamente milhares de anos de filosofia ayurvédica pra você poder aplicar na sua vida hoje, eu chamo de quatro pilares da saúde. Não dá tempo em 50 minutos de eu fazer isso 100% como eu deveria fazer. Eu vou dar um workshop em Oeiras, Severina, em Oeiras, dia 6 e 7, que a gente fica dois finais, um final de semana, dois dias inteiros só fazendo isso. E não é suficiente. Dois dias inteiros fazendo os quatro pilares não é suficiente. Eu faço metade de um dia inteiro cada pilar, né? E não é suficiente. É pouco. É muito pouco. Então, 50 minutos é muito pouco. Então, mas como eu vim aqui servir vocês e eu não quero que vocês saiam de mãos abanando, o que que são esses quatro pilares? Estamos bem pra caraca de tempo, gente. Maravilhoso. O que que são os quatro pilares? Alimentação, sono, movimento e silêncio. Se você não prestar atenção mais em nada na sua vida... Ah, Matheus, mas em qual pilar que eu descubro qual é o meu dosha? Em nenhum. Em nenhum pilar você vai saber qual é o seu dosha. Ah, mas em qual pilar eu descubro qual é o meu cristal do meu védico? Nenhum pilar. Não tem esse pilar. Esquece o dosha. Você não precisa saber o dosha. As pessoas comem no McDonald's. A gente tá muito antes do dosha. Tipo, esquece o dosha e só aprende quem é você. E isso já vai ser muito melhor pra você. Porque as pessoas que estudam Ayurveda têm uma compreensão equivocada porque eu acho que o ser humano é assim e a gente quer acumular conhecimento em vez de... Percebe como todos vocês sabem tudo que eu tô falando? Tipo, eu não tô falando nada novo. Você já sabe tudo. Tem gente que até me critica e fala você não é professor de Ayurveda, você é professor de bom senso. Eu gosto disso. Eu concordo. Porque no final das contas, pra que que serve você memorizar um livro inteiro em sânscrito se você não usa nada dele no seu dia a dia, entendeu? De repente serve pra você dar uma palestra, ficar no púlpito, mostrar um powerpoint, nananá. Mas se você não vive essa realidade, ela é absolutamente inútil. O conhecimento ayurvédico é medicina aplicada. A palavra aplicada é muito importante. A gente não faz medicina teórica no Ayurveda. E muitas pessoas, porque tem curiosidade, querem aprender Ayurveda teórico. Então eu sou um vata, você é um pita, ele é um kafa. Aí a gente conversa com base nesse negócio. O que que você vai comer hoje? Eu vou comer... Ah não, eu não posso comer beterraba, porque agrava o meu vata. Eu sou vata, eu não posso comer beterraba. E aí, o que que você comeu ontem à noite? Dominos pizza. Ah, que bom. Ah, maravilhoso. Ótimo. Que bom que o seu vata... Pra que que serve isso? Não, eu já fui na Índia e fui iniciado nos sete véus do Ayurveda. Tá bom, o que que você comeu ontem? Pizza Hut. Coca-Cola, é... Ah, não, aí também tá complicado, né? Mas você fez 500 horas de formação em Yoga em Rishikesh. E Coca-Cola? Não dá, né? Então eu prefiro que vocês não saibam nada de sânscrito. Deixa comigo o sânscrito, tá tudo certo. E só mudem a vida de vocês, só. Uma coisa, vai. Não precisa fazer os quatro pilares por hoje, já que são só 50 minutos e não dá tempo da gente aprender eles todos. Mas só escolhe uma coisa que eu falar hoje e faz. Que revolução, né? Mateus, você está me pedindo coerência, tô? Eu falei que eram só duas coisas desconfortáveis, tô adicionando mais uma nessa canagem. É, eu tô te pedindo coerência. Se eu falar uma coisa que faz sentido na sua cabeça, aplica. Porque não faz nenhum sentido você não aplicar. Não serve pra nada eu ter vindo até Portugal. Se vocês só, eu vi uma palestra e vira tema de conversa e vocês não botam isso na prática.